E vamos começar o programa de hoje com as informações do Fute 7 e o Tiago Luiz bateu um papo com o presidente da federação Alagoana, até porque o calendário de 2020 está recheado de competições. Boa tarde Tiago. Boa tarde Rafa, boa tarde galera do Arena, olha só, enquanto a bola ainda não está rolando pelo campeonato alagoano, a gente segue naquele pique de entrevistas aqui no quadro do Fute 7. E quem está aqui hoje com a gente é o presidente da federação alagoana de Fute 7, o Marcos César. Boa tarde Marcos. Queria que você explicasse para a galera como é que chegou a federação de Fute 7 aqui em Alagoas. Boa tarde Tiago. A federação chegou em 2014, a gente identificou que não tinha o Fute 7 na prática mesmo, então a gente iniciou com o curso de arbitragem, formamos os árbitros e demos início a primeira competição, que foi o primeiro alagoano que aconteceu lá na Arena Ouro Preto, que é o local que até hoje realiza as competições, entendeu? A gente já vem realizando lá há 4 anos e tem sido um resultado muito proveitoso ao longo desses 4 anos. E desses 4 anos para cá, desde que começou, tem tido uma evolução bem bacana, né? Sim, uma evolução muito grande, com grandes equipes. Eu acho que hoje Alagoas está entre os principais estados da modalidade, com equipes fortes, competitivas, com equipe campeã brasileira, né? Que inclusive é o Jaquerense, campeã da Copa do Nordeste também, então temos outras equipes chegando aí também, que foi no caso do PSG Estudiantes, que foi o campeão alagoano ano passado, fazendo a final com o Deportivo, entendeu? Então, duas equipes novas numa final de alagoano, então o crescimento tem sido muito grande, entendeu? Ao longo desses 4 anos. E nesse ano? A gente sabe que o alagoano começa a partir do dia 1º de fevereiro, mas antes a gente tem outra Copa, né? Que a gente está disponibilizando aí para a galera da base, né? É, é o torneio Volta às Aulas. Todo início do ano a gente, com o período de férias, a gente faz esse torneio para a retomada das competições, né? A retomada dos alunos para as escolinhas, para as atividades. E no dia 31, no dia 1º e 2, acontece lá no Campo do CL, lá em Bebedouro, que é um espaço da Secretaria de Esporte. Conversando com o Cícero Eugênio, que é o presidente do Jaquerense, que a gente citou aqui a equipe, ele disse que a importância do Fute 7 aqui é principalmente pela estrutura das arenas que a gente tem aqui, né? Para poder dar uma estrutura legal para os times se prepararem, por exemplo, como foi o caso do Eme e do Jaquerense, que foram até Espírito Santo no ano passado disputar o Brasileiro, né? Qual a importância dessas arenas aqui para esses times? Sem dúvida, ajuda bastante. A gente tem rodado bastante esse Brasil aí com competições, participando de etapas nacionais. E eu acho que Alagoas, hoje a gente gosta de melhores estruturas em termos de arena, com arquibancada, com cabine de transmissão. Então, eu acho que a evolução também parte dos espaços, das arenas que estão sendo construídas dentro da cidade. E por falar nessa evolução, o que é que a federação está trazendo de novidade na temporada de 2020? É, em 2020 a gente vem, como já foi falado, o Alagoano Série A tem início dia 1º, inclusive a partida de abertura de início é a final do ano anterior, de 2019, com a equipe do PSG estudiante do Deportivo. E teremos esse ano novidade do prêmio Crack do Jogo, Crack da partida, onde toda partida vai ser, o jogador destaque vai ser premiado com o troféu de lembrança pelo desempenho que ele teve naquela partida. E também vocês estão, pelo que o senhor me falou, vocês estão montando um programa, é isso, para poder divulgar ainda mais o Futset? Sim, é uma ideia, é um projeto que a gente já vem aí trabalhando há, acho que há uns dois anos, e esse ano chegou a hora de a gente colocar em prática. A ideia do programa é mostrar, dar mais visibilidade para a modalidade, para as equipes, e com isso está trazendo mais crescimento, né? A ideia é fazer tipo uma mesa redonda, um bem amigos, conversar, convidar um atleta, um treinador, um convidado, um árbitro para poder, a gente está ali, está debatendo sobre a rodada anterior e o andamento da competição e da modalidade dentro do estado. Beleza, presidente, muito obrigado pela sua participação aqui. Então é isso, Rafa, eu volto com você aí no estúdio e semana que vem eu volto com mais Futset. Tamo junto! Valeu, Thiago, agora vamos de futebol. Ontem o CSA estreou no Campeonato Alagoano e foi uma estreia com vitória. Apesar de ter sido um jogo com poucas oportunidades, o azulão garantiu os três pontos. Vamos ver. Na estreia do Alagoano, o CSA não encontrou moleza enfrentando o céu. E no cruzamento, quase, quase o goleirão Kaique se complica. Respondendo pelo azulão, Pimpão arriscou do meio da rua, mas faltou direção. O time do sertão não se intimidou e continuou em cima. Gustavo Schultz queria abrir o placar de qualquer jeito. O Richard Franco obrigou o Matheus a fazer uma boa defesa. Já no segundo tempo, de falta, quase que o Renatinho surpreende o goleiro do céu. E de tanto insistir, o azulão chegou. Rafael Bilu foi oportunista, abriu o placar e garantiu a vitória do CSA. Uma estreia com o pé direito, ou melhor, com o pé esquerdo do jovem atacante. A gente sabe que teve que fugir da nossa característica. Passamos 20 dias aí treinando para ser uma equipe leve, de toque de bola, de posse, mas o campo não permitia isso. Tinha questão de iluminação. Acho que o árbitro se equivocou em algumas decisões também. Então, minha equipe está de parabéns. De 0 a 10, eu dou 11 hoje. É normal a gente acabar pecando um pouquinho, porque era o primeiro jogo oficial, falta ritmo. Os atletas não tinham feito 90 minutos ainda, então tiveram que se desdobrar para poder aguentar até o final. Tanto é que a gente fez as três trocas, né? Mas saiu muito satisfeito. Agora é recuperar eles e pensar no grande desafio que a gente tem, que é o esporte no sábado. Eles estavam em casa, eles têm maior domínio de toda essa condição que eu citei. Eles tinham que buscar desde o início, porque eles estão com mais ritmo do que nós. Eles vinham já de um outro campeonato, fizeram a final por mérito deles. Então, não surpreendeu, não. Acho que a gente suportou bem esse início do jogo e soube ser eficiente e matar o jogo depois. Em geral, eu acho que todos foram bem. Eu acho que o Iago entrou muito bem no segundo tempo. Conseguiu dar uma cadência, uma consistência para a gente, do lado do Giovani. O Pimpão veio para fazer um 9, que era uma situação que a gente não tinha treinado, mas já tinha previsto. E ele fez bem isso. A gente conseguiu colocar o Bruno e ganhar mais velocidade. São opções e alternativas que a gente vai ganhando com o passar do tempo. Não tem jeito. Eu disse desde o início que a gente tinha pouco tempo para se preparar. 20 dias você não consegue pegar uma equipe do zero e deixar ela redondinha. Então, é com os jogos que a gente vai adquirindo ritmo, vai adquirindo entrosamento para chegar cada vez mais forte. Vem para cá porque agora tem um recado para vocês. Agora o assunto é saúde. O Hospital Clion é referência em Alagoas. Além da oncologia, são mais de 20 especialidades médicas. Prezando pela medicina humanizada há mais de 22 anos. O Clion conta com um corpo clínico composto por especialistas renomados e equipe multidisciplinar. A moderna estrutura do hospital disponibiliza quimioterapia, emergência oncológica, centro de infusão, fisioterapia, cirurgias e exames laboratoriais e de imagem. Agende sua consulta. Show de bola. Vamos voltar a falar da vitória do CSA porque o porta-voz do Azulão vai falar para a gente o que o torcedor achou dessa estreia. Solta aí. Boa tarde, galera do Arena. Primeira análise de uma partida aqui do CSA feita por mim, Bruno, do canal Espaço da Bola. Então vamos falar um pouquinho aqui o que eu achei dessa primeira partida, uma vitória que nos deixou tranquilos. Pelo menos estreamos com um resultado positivo. Mas, sinceramente, essa partida não me impressionou tanto. É claro que é o primeiro jogo e temos algumas considerações a fazer. O campo não era muito bom, que prejudicou o jogo do CSA. O time do céu, nosso adversário, vem jogando desde o dia 4 de janeiro, então tá mais entrosado e o time tá melhor fisicamente. E o time do CSA fez o primeiro desafio mesmo agora, na temporada. Eu acho que, tecnicamente, o CSA conseguiu mostrar uma certa superioridade, mas o time foi bem displicente nesse jogo. Eu achei que o time foi bem displicente, né? Achando que ia ganhar o jogo de qualquer maneira, a qualquer momento ia fazer um gol e ia liquidar a partida. Eu acho que o time do CSA, além de todas as dificuldades que teve em relação ao nosso aniversário, que eu já citei, o time precisaria ter demonstrado algo a mais, tecnicamente, que não conseguiu mostrar, né? Em alguns momentos, a diferença técnica dos jogadores individualmente conseguiu prevalecer, né? Algumas jogadas aí que o CSA conseguia fazer, mas como um conjunto, o CSA precisa funcionar melhor. E aí vamos ver se algumas alterações de peças, né? Alguns jogadores ainda vão ser regularizados, ou se algumas alterações no esquema de jogo da equipe vão melhorar a equipe do CSA, vamos torcer pra isso na sequência da competição. Então é isso, gente. Um grande abraço a todos. Convido também a acompanharem a análise completa lá no canal Espaço da Bola no YouTube. Um grande abraço e até minha próxima participação aqui. Valeu, gente! E quem está aqui ao meu lado é o comentarista Emerson Júnior. Emerson, boa tarde. O que você achou dessa estreia do CSA? Eu acho que estreia não é pra agradar, não. É pra pontuar mesmo. É, Rafa. Boa tarde. Um abraço pra você e pros amigos de casa. O CSA foi eficiente. Sim. A gente cobrou ontem aqui no programa da necessidade da vitória que se tinha. Por tudo que representa o CSA dentro da competição. É o bicampeão, busca o tricampeonato, discurso é de conquista. E você não poderia tropeçar diante do céu. Alguns pontos precisam ser levados em consideração. Inclusive de tempo e espaço. Sim. Você, até pela própria imagem da transmissão, você vê o estádio muito escuro, muita reclamação do CSA no quesito iluminação. No campo de jogo, Rafa, o campo irregular lá do Edson Matias, a gente vai encontrar nos outros estádios por aí também do interior. Agora, principalmente nessa questão da iluminação. É lógico que tem regulamento da competição. Só pode atuar na primeira divisão um time que tem a sua estádio com iluminação. Mas não é obrigado que você marque os jogos à noite, pô. Você sabe que tem. Aquele problema da iluminação, marca pra tarde. Muda a tabela, inverte o jogo, inverte o dia. Mas se marca é tarde no final de semana. Não fazer jogo à noite com aquela qualidade de iluminação. É um ponto a se lamentar. Mas no CSA especificamente, o Barbieri foi correto na entrevista coletiva. É lógico que você, nessa primeira partida, o CSA não ia apresentar um brilhante futebol. Aliás, o jogo foi muito ruim. O CSA jogou ruim. O CSA jogou ruim. A partida foi ruim. O CSA foi eficiente. E principalmente no início do trabalho, o que importa é o produto final. No final das contas, vai conchar lá os três pontos, que é fundamental pra que você possa chegar. Então, o CSA foi, repito, eficiente, foi cirúrgico, jogou no modo de segurança e venceu a partida. Posse de bola, o CSA até que teve mais. Mas o Kaique, ao longo do jogo inteiro, o goleiro do CSA, não fez uma grande defesa. Então, a vitória acabou sendo justa. E, repito, o CSA foi eficiente. Emerson, mas a questão é, com esse futebol que o CSA jogou contra o Céu, dá pra vencer o esporte no sábado? Precisa levar em consideração é o futebol que o esporte jogou contra o Náutico no final de semana. É suficiente pra ganhar do CSA. Todo time tá travado, Rafa. Foi início de temporada. A qualidade, o que eu tô levando em consideração aqui, fiz isso, inclusive, quando a gente comentou o resultado do CRB. E pro jogo do CSA, leva em consideração, exclusivamente, o resultado. Você não vai esperar bom futebol de ninguém nesse início de ano. Nem das equipes que já começaram há um bom tempo, que tem mais tempo de trabalho. Mesmo assim, você não vai considerar, levar em consideração o futebol. O que precisa levar em conta é o resultado do jogo. E o tempo que o Céu tem de preparação maior do que o CSA. Tudo isso é diminuído pelo poder de investimento. Foi o que eu disse ontem. Você, quando tem a superioridade de qualidade, que ela vem pelo poder de investimento, que ela é muito gigante, ela vai diminuir a diferença que vai dar pela sequência de trabalho. Por isso que eu rechaço esse discurso de você contemporizar a derrota, levando em consideração o tempo. Leva em consideração a qualidade, pra empatar a circunstância, entendeu? Então, ontem o que valeu foi a vitória. Despreza a apresentação, que foi muito ruim do jogo inteiro. Mas a vitória foi importante, porque lá na frente ela faz a diferença. A gente ainda tá conhecendo os jogadores do CSA, é um elenco novo. Teve alguém ontem que já agradou, que já deixou uma boa primeira impressão? O CSA mostrou voluntariedade no comando do ataque, sobretudo nas laterais. Tanto o Rafael Bilu como o Pimpão foram muito bem. Não gostei do Schultz, que foi o centro-avante, trocando posição com o Rafael Pimpão. Inclusive, a informação é que o Diego Maurício Dora Guibinha já joga contra o esporte, mas, principalmente pela atuação do Schultz, reforça a necessidade de você fazer mais uma contratação de outro centro-avante. Sim. Porque você fica dependendo de um, a depender do futebol que ele apresentar contra o esporte. Vai bem, então você tem um. É um que não tem uma certeza ainda, né? Exatamente, porque não jogou ainda. Mas que, eventualmente, você pode perder por ordem médica ou por questão disciplinar. Sim. Então você precisa ter uma peça de reposição naquela função lá. Mas agradou demais, gostei muito da dupla do CSA, que a gente já conhece. O Rafael Bilu e o Pimpão. Não gostei muito do Giovanni, achei ele muito explicente. Principalmente no que se refere à marcação, bem o Renatinho, sobretudo na bola parada. E para iniciar os homens da frente. Então o CSA mostrou que tem um bom time. E agora você tem uma sequência de jogos e a própria tabela das competições que está em vigência ocasionam isso, né? Porque já joga no sábado, joga na terça e aí você faz uma sequência e espera que o time evolua com essa sequência de jogos. O time está falando aí, destacou um jogador do ataque, destacou outro jogador da defesa. Mas e o técnico? Já agradou a proposta do jogo do CSA? Ele já deu uma mudança? Já mostrou a cara do Barbieri nesse time? Olha, para o primeiro jogo é pouco. Mas pelo que a gente conseguiu compreender, ele vai jogar naquele modelo de você ter dois homens abertos, joga com o centro-avante, mas que saia da área. Porque tanto o Schultz como o Diego Maurício têm essa característica de sair da área. Precisa ter um meio apensante. E ele tem, no time, aliás, o CSA tem dois. Tem o Renatinho e tem o Nádio, para que possa municiar esse homem da frente. E tem dois volantes. Aliás, o Iago entrou, entrou bem, inclusive, no lugar do Richard Franco. O CSA, ele joga, fazendo esse paralelo com o CRB. O CRB joga, pelo menos foi assim no jogo contra o Imperatriz, com o Claudinei e com o Austin. Dois jogadores com a característica de primeiro volante. Que joga entre os zagueiros, um pouco à frente da intermediária. Já o CSA, tanto o Richard Franco, como o Giovanni e o Iago, que entrou no Richard Franco no segundo tempo, tem característica de segundo volante. Os jogadores jogam bem mais na frente do que a linha de zagueiros. Já fazendo a transição, o Renatinho, quando pega a bola, pega mais na frente. Isso é característica de um time ofensivo. Agora, ontem, você precisa levar em consideração o campo, o tempo, o espaço, o tempo de preparação. Vamos ver no sábado aqui com outro esporte no Repelé. Aí é mais que antes. Se vai ter essa característica ofensiva, que pelo menos no esboço se demonstra que vai ser. Um CSA ofensivo com o Barbieri nessa primeira parte do ano. Show de bola, vamos para um rápido intervalo. E na volta a gente vai falar do CRB. Não sai daí.